Nesta manhã do dia 18 de agosto de 2016, estamos realizando audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça e também da Comissão de Políticas Públicas. Conosco estão o nosso colega vereador César Guem e também o doutor Francisco Severo, engenheiro do IPLAN, o nosso Wagner Bittencourt, secretário de Município da Habitação, e depois eu citarei outras pessoas que conosco assistem a esta audiência. Em primeiro lugar, vou pedir para o nosso colega César Guem, da Comissão de Serviços Públicos, para que faça a leitura do edital de convocação para esta reunião. Obrigado, presidente. Câmara de Vereadores, Centro Democrático Adelmo Simagerro, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Agência Pública. O presidente da Câmara de Vereadores, atendendo a solicitação da Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar, e a Comissão de Políticas Públicas e Assuntos Regionais, convida os santamarenses, cidadãos e entidades representativas para participarem de audiência pública a ser realizada no dia 18 de agosto de 2016, às 10 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores. Na pauta, os seguintes projetos. Projeto de lei nº 8409, de autoria do Poder Executivo, que define como área especial de interesse social, AESIS, uma fração de terras localizada no bairro Salgado Filho, macrozona em costa da Serra, e zona 14 da Lei de Uso do Solo. Projeto de lei nº 8410, de autoria do Poder Executivo, que define como área especial de interesse social, AESIS, uma fração de terras com denominação Loteamento Cipriano Rocha, da Rocha, localizada no bairro Pinheiro Machado, zona 9B da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Vereador Luiz Carlos Ávila da Silva, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Santa Maria, 12 de agosto de 2016. Muito obrigada, colega vereador César Guim. Neste momento, eu quero agradecer a presença do vereador Paulo Ayrton Denardim. Também agradecer a presença dos funcionários da Prefeitura Municipal, a Natália do IPLAN, a Natália Valentim, da Secretaria de Habitação. Nós queremos agradecer a presença do senhor Antônio Padilha, que também representa a superintendência da Vigilância Sanitária, as assessorias da Câmara de Vereadores, que aqui se fazem presente, e os demais participantes dessa audiência. Nós estamos com, então, dois estudos consolidados em dois projetos de lei. O primeiro é que define como área especial de interesse social, que depois o senhor Wagner vai nos dar uma explicação do que seja área de interesse social, para que a população de Santa Maria tenha uma noção correta do que significa isso. no loteamento, numa fração de terras próximo ao loteamento Cipriano da Rocha, localizado no bairro Pinheiro Machado, na zona 9B da Lei de Uso e Ocupação do Solo, e também de uma fração de terras localizada no bairro Salgado Filho, macrozona em Costa da Serra e zona 14 da Lei de Uso do Solo. Esses projetos de lei têm uma significação especial. E, para iniciarmos a nossa conversação, nós gostaríamos de solicitar a palavra do presidente do IPLAN, engenheiro Severo, para que ele nos coloque a realidade fática desse assunto. Vereadora Sandra Rebelato, presidente desta sessão, vereador César Guém, vereador Paulo Denardim, senhoras e senhores. Na realidade, o município de Santa Maria encaminha esses dois projetos de lei, tornando áreas de interesse, especiais de interesse social, buscando, de forma regulamentar, dentro de um processo de regularização fundiária, onde o meu colega, o secretário de habitação Wagner, vai explicar posteriormente, mas é um fato necessário para darmos prosseguimento ao processo de regularização fundiária, que vai culminar com a documentação entregue ou propiciar, no caso da zona norte da cidade, o documento de propriedade daqueles moradores que residem nestes locais. Áreas especiais de interesse social, na realidade, são espaços públicos e que, a partir do regime legal, da aprovação por lei específica, permite um regramento de forma a propiciar a documentação legal aos moradores desta região. Por que isso? Porque dentro do plano diretor de desenvolvimento urbano, nós temos um regime urbanístico para essas zonas e que, muitas vezes, e na maioria dos casos, eles não são contemplados estes locais em função de não terem esse espaço regrado de acordo com o plano diretor. Então, a aprovação dessa lei permite que nós sigamos no processo de regularização fundiária tal qual está sendo ocupado o local onde as pessoas residem. era isso. Nós agradecemos a manifestação do engenheiro Severo e passamos a palavra ao secretário atual da Secretaria de Habitação. Muito distante, né? Primeiramente, bom dia aos telespectadores da nossa TV Câmara, aos nossos vereadores presentes, vereadora Sandra Rebelato, nossa amiga, no qual tenho uma grande admiração pela senhora. Há algum tempo, me lembro do movimento estudantil e nós incomodávamos a senhora nos gabinetes dessa casa. Vereador César, meu amigo de longa data também, vereador Denardim, da mesma forma, nosso colega, presidente do IPLAN, engenheiro Severo, e a todos os demais participantes desta audiência pública, no qual estamos discutindo, vereadora Sandra, dois projetos que dêem grande importância para o nosso trabalho dentro da Secretaria de Habitação e regularização fundiária do município de Santa Maria, como também para o desenvolvimento, e eu costumo dizer, o desenvolvimento e o crescimento saudável da nossa cidade. Para tal, nós precisamos sempre da aprovação desses projetos e contamos com a participação da Câmara de Vereadores para que esse trabalho venha a ter um êxito. Como bem disse o nosso colega, engenheiro Severo, o projeto, a delimitação da área como a ex-área especial de interesse social, é um instrumento de grande valor para o processo de regularização fundiária destas áreas que está acontecendo neste momento. Cito Cipriano da Rocha, a comunidade da Zona Oeste, e a nossa grande comunidade da Zona Norte, que compreende neste trabalho, nesta delimitação de área, a Vila Salgado Filho, a Vila Nossa Senhora do Trabalho, Serro Azul e Vila Brasília. Dito isso, este instrumento de a ex, ele proporcionará com que a Secretaria de Habitação e Regulação Fundiária consiga concluir os trabalhos dentro dessas localidades, o que hoje tornará, certamente, muito melhor a vida das pessoas. O processo de regularização que nós estamos nessa fase de conclusão, ela vai dar a titularidade das áreas, dos lotes, para estas famílias que ali residem, no caso da Zona Norte, é 20, 30 anos, talvez até mais, nesse período aí. A área especial de interesse social, como disse o engenheiro Severo, ela delimita algumas funções, alguns benefícios que hoje estão, podemos dizer que a foto, que se olhar de cima, a fotografia que se registra, é uma fotografia diferenciada de alguns loteamentos que passaram por um projeto urbanístico, uma aprovação dentro da prefeitura. O que não podemos é o executivo deixar de regularizar essas áreas. Então, com esse regime especial, com essa aprovação da AES, nós vamos conseguir regularizar e tornar essas áreas legais perante a sociedade, perante o executivo, e, com isso, certamente, a vida das famílias que ali moram serão melhoradas no sentido de serem realmente proprietárias das suas áreas e poder até fazer sucessão com suas famílias. Vereadora Sandra, era isso que a secretaria tem a agradecer à casa, aos vereadores, no sentido de estar sempre próximos a nos ajudar com a tramitação desses trabalhos. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao colega César Guém para a sua manifestação. Bom dia, presidente. Bom dia, engenheiro Francisco Severo, presidente do Instituto de Planejamento de Santa Maria, que faz, aliás, um excelente trabalho à frente dessa autarquia municipal. Bom dia, Wagner Tencourt, nosso secretário da Habitação e do município, que também presta um excelente trabalho à frente desta importante secretaria municipal. Bem, eu sou relator desses dois projetos de lei, vereadora, faço parte também da Comissão da Justiça, na qual a vossa excelência é a presidente. E, rapidamente, eu quero dizer que esses dois projetos estão com toda a sua documentação na sua integralidade, com pareceres do IPLAN, pareceres da Secretaria de Habitação do município, parecer da Procuradoria desta Casa e também muito bem justificado esse projeto pelo Executivo através do seu prefeito municipal. Essa direção pública obrigatória por lei, exige esse tipo de atividade. Nós temos também, sabemos da responsabilidade que o Executivo tem em acelerar esses processos, porque o Executivo é cobrado insistentemente pelo Ministério Público, porque o Ministério Público exige, quer que todas essas áreas irregulares dos municípios sejam regulares, então é uma exigência muito grande por parte do Ministério Público. E Santa Maria não foge a regra dos demais municípios do Brasil, nós temos dezenas, ainda dezenas de áreas irregulares a serem regularizadas. Áreas públicas invadidas e também áreas de iniciativa privada que não tem ou não tiveram seus projetos aprovados no município, pelo município, através do IPAM, através da Secretaria de Deputação e também da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E é importante frisar para os nossos telespectadores também, ao público presente, que a importância também do Executivo, da necessidade de aprovarmos esse projeto em função que o município não pode captar recursos através dos ministérios para aplicar em áreas irregulares. Então, é premensa também, o secretário Wagner, eu como líder do governo e me cobro insistentemente, vereador, quando é que vamos aprovar, quando é que vamos aprovar, calma que nós temos prazos legais. Hoje, hoje a gente conseguiu, vereadora, através da nossa vereadora Sando, a gente conseguiu reduzir o prazo da agência pública que estava previsto para o dia 25 de 8 às 10h30. Então, a gente reduziu uma semana para adiantar esse processo em função da exigência do Ministério Público. Essas duas áreas moram milhares de pessoas, milhares de pessoas, eu não sei a quantificação, mas acho que o secretário Wagner deve ter... Cipriano, 545 casas. É, Cipriano, 545 casas. Tão de 1.500. E a região norte, esta também, Tão de 1.500 lotes. Então, é a quantidade de pessoas que moram nessas duas áreas que nós estamos aqui defendendo na audiência pública. Eu defendo a importância também de nós aprovarmos o mais rápido possível esses dois projetos nesta casa, vereadora. Eu tenho certeza que a senhora pode provocar também, como presidente da Comissão de Justiça, aprovarmos de primeira e segunda votação na mesma sessão. Eu vou tentar fazer esse parecer hoje ainda, entregar para a comissão. Enfim, eu queria parabenizar o Wagner pela sua dedicação a toda a equipe da Prefeitura, secretária de Deputação, que está trabalhando insistentemente em tentar resolver essas questões que o município tem compromisso com a sociedade. Agradecer também ao Severo pelo empenho que tem feito o Neiplan, também tentando ajustar dentro do nosso plano de desenvolvimento urbano, todas essas áreas que são importantes para a satisfação das pessoas terem a propriedade das suas casas e dos seus lotes principalmente. Essa é a razão principal do esforço que o município está fazendo, que a autarquia do Neiplan está fazendo, que é o desejo de todos terem seus lotes regulares, poderem pagar a IPTU, mesmo que seja baixinho, e o município poder captar recursos a nível federal para fazer investimentos maiores em todas essas áreas. Porque até o presente momento, todos os investimentos são sendo feitos diretos pelo município, e não pelo governo federal, que coíbe áreas que hoje não são regularizadas. Então, eu só queria agradecer a oportunidade de vocês estarem presentes aqui nesta audiência pública, manifestarem a situação que essas duas áreas representam para a nossa sociedade. Então, muito obrigado por enquanto. Obrigada, colega. eu gostaria de colocar a palavra à disposição de quem dela quiser fazer uso. Não havendo ninguém, eu gostaria de ressaltar a presença do professor Matheus, do Núcleo de Desenvolvimento Ambiental e Urbanístico, da FADISMA, que tem nos acompanhado em todo este trabalho legislativo, eles que fazem a operacionalidade final lá na ponta, conversando com os moradores e juntando toda a documentação necessária para a regularização final, que é o objetivo que leva o poder executivo e o poder legislativo a fazerem o alicerce para que se consiga entregar aos nossos munícipes aquele documento que completa a sua cidadania e a sua dignidade. eu gostaria de fazer um rápido relato da minha satisfação pessoal de estar presidindo esta audiência pública nesta questão, porque na década de 1990, como estava dizendo antes dessa audiência, iniciou-se na minha vida pessoal um trabalho a respeito da regularização das áreas da nossa cidade, dos loteamentos clandestinos, porque na época eu trabalhava na Defensoria Pública do Estado e lá nós tínhamos ações pessoais, individuais, de moradores pedindo a regularização. Na época fizemos um pedido ao presidente da Câmara de Vereadores que lembro-me, era o meu colega, nosso colega vereador Paulo Ayrton de Nardim e também ao prefeito da época que era o senhor Oswaldo Nascimento. E pedíamos a eles que tomassem as providências legislativas e executivas necessárias para a regularização, porque o poder judiciário não tinha esta competência de conseguir fazer a regularização. Era um problema dos dois poderes, mas que pela não execução estava caindo no poder judiciário. Assim, é com muita satisfação que muitos anos depois, mas este tempo é o tempo necessário para eliminar a complexidade dessa situação. Vejam, senhores, que para chegarmos à documentação individual de cada lote, nós precisamos estabelecer regras coletivas e que estão condensadas nesses dois projetos de lei. Nós tivemos, antes destes, uma meia dúzia que já foram objetos de regularização, de sanção e aprovação por unanimidade nesta casa, sem nenhuma contestação, porque isto realmente é uma necessidade para chegarmos até o nosso cidadão, o motivo real que é o nosso trabalho. Nós queremos dizer também à população de Santa Maria, que a planta de situação e localização, o levantamento topográfico destes locais, fazem parte destes projetos de lei e estão todos na diretoria legislativa desta casa. Se alguém quiser uma maior definição quanto ao local, quanto à posição do seu lote, tiver alguma dúvida, poderá ser retirada através da consulta nestes mapas que foram elaborados no IPLAN com muita dedicação, muito zelo e encaminhadas pela Secretaria de Habitação para a Secretaria de Gestão e esta encaminhando para o Poder Legislativo. Nós aqui estamos cumprindo o rito dos projetos de lei e, certamente, com agora o voto, parecer, do relator vereador César Guém entregará na Comissão de Constituição e Justiça e, certamente, convidaremos, como sempre, trabalhamos em conjunto à outra Comissão de Serviços Públicos e faremos os pareceres em conjunto para, na próxima terça-feira, na nossa reunião ordinária da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, seja colocado a deliberação dos demais colegas-membros da comissão e solicitarmos, então, a inclusão na ordem do dia da sessão plenária da própria terça-feira. Então, não havendo mais nenhum motivo para continuarmos nesta audiência pública, cumpridos os ritos regimentais, nós damos por encerrada essa audiência pública. Pronto. Resolvido o problema. Resolvido o problema.